Fala aí amiguinhos, beleza então? Estou começando com mais um vídeo detonado de o novo jogo aí né, que eu estou começando, já ia falar Quartz, mas não é Quartz, muitas pessoas vão conhecer esse jogo, mas outras não, então o nome desse jogo é Kanye West, Kanye Lounge né, Kanye Lounge 2, olha lá, Kanye Lounge 2, Dog Lace, beleza, é um jogo aí de tiro né, em FPS, pra pessoa, sei lá, é um joguinho de tiro que mostra só os carinhas, São dois personagens né, esse de óculos aí, que é um drogado né, um viciado, e o outro que é um ex-mercenário, e eles dois vão fazer uma busca imensa aí pela China né, vão passar pelo bar de Chinatown, uma par de bagulho aí, muitos bairros e muitos lugares, E aí vai começar o jogo né, não conheço muita história desse jogo, então eu não posso falar muito sobre o jogo, mas eu só estou começando esse detonado, porque eu achei esse jogo muito legal, zerei ele em um dia apenas, Então vocês percebem que o detonado vai ser pequeno né, mas vai ser legal, bom, meu jogo que eu estou aqui com esse Kanye Lounge 2, é RIP, baixei ele RIP, né, RIPado, então as Cortesans não tem vozes, e muitas coisas foram tiradas do jogo, então por isso eu vou cortar todas as Cortesans, Pra você ter uma ideia, o Full né, o completo tem 7 GB, o RIP tem 1 GB, então dá pra você perceber que era bastante coisa, mas vamos para o que importa, que é o jogo né, em si, não é as Cortesans nem porra nenhuma, apenas o jogo, ó, Não vai ter o som do jogo durante esse detonado, porque não dá, vai ter só um pouquinho, ó, as partes de tiro, essas partes, mas o resto não, Aqui estão nossos personagens, ó, eu e esse carinha, esse jogo inclusive dá pra fazer um detonado cooperativo né, pra quem não sabe, E vamos lá então, nosso objetivo aqui, não quebrar essa porta, essa porta, beleza, a primeira, a primeira parte de tiro do jogo, vamos lá então, ganhamos aqui nossa arminha, Quando salva o jogo aparece esses números de câmera ali em cima, ó, viram, esse jogo ele se passa tipo uma gravação né, pra, você tá gravando parece esse tiroteio, Pra você pegar a cover nos lugares, você aperta C, pra você sair de novo, aperta C, pra você agachar, você aperta CTRL, CTRL, né, Pra abrir a porta, você aperta E, o comando aqui né, vamos passando pelos apartamentos das pessoas, e vamos lá então, essa bagaça, ó, Puta que pariu, que cara chato, velho, aí, é bem legal esse jogo, ó, né, vai quebrando as portas, né, vai sair pelos apartamentos dos chisneses, Puta que pariu, dá pra nós ter duas armas no nosso inventário apenas né, não dava matar esse carinha que tá correndo aqui no momento agora né, Mas, né, vai matar ele mais pra frente, então, calma, 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 que não é chegando lá, Ele tá também com uma refém, né, ele tá com uma japonesinha, uma japonesinha pelada, e não mostra ela pelada, fica tudo embaçado, ó, É bem legal né, esse jogo, tem umas partes aqui que vai dar lag né, claro, meu computador não é os melhores, Pra pular essas partes aqui ó, pra pular esses negócios, é apertar C e pula, O legal desse jogo que eu achei é que o negócio do sanguinho né, ele não precisa ficar catando life, negócio de vida, pelo caminho, O sanguinho dele é que nem no Call of Duty 4, que nem no Call of Duty né, recarrega automaticamente, isso é bem interessante, Puta que pariu cara, cuidado nessas horas assim ó, quando eu for atingido bastante a câmera vai, a tela vai ficar preta e branco, É, é só nós apertar C e nós já pega a cover em algum lugar, tem que ser rápido, porque senão não morre, Pega aqui essa SMG, bem legal, Outra coisa bem legal, ó, aqui ó, Quando eu dou dinheiro no maluco, faz um furo, faz um buraco no cara, dependendo da arma, Fudeu, uou mano, Dá pra catar esses vagabundo de refém também, Outra coisa também, que vai apertar, você apertar, oh, vai mostrar onde tá todas as armas aqui escondidas no local, Mostra onde tá todas as armas, Puta cara, ele aqui é uma máfia, máfia chinesa, então estamos fudidos né, Vamos passar, acho que é 48 horas nesse lugar aqui, Só tem que sair daqui, apenas isso, nós só quer fugir desse lugar, Isso daqui é um inferno, vocês vão ver porquê, Tá porra, fudeu mano, Morreu o viado, morreu o viado, morreu o manolo, Vocês viram né, ali eu já quase fui, Por pau, por quê? Porque eu fui, já cu, fui burro, Eu me desesperei, quis ir na frente, E deu no que deu, Aprece a inimiga da perfeição, Algumas vezes, Tá, pô cara, resiste, atira, Nossa, Olha lá, vou balhar esse maluco, Puta que pariu, Tem shotguns aqui também, AK-47, Tem umas armas bem legal, Essas arminhas do começo que são reba cara, Vai lá pra você, As arminhas vagabundas, xixi lenta, Você é vagabundo? Não né, Dá pra nós também pegar galões de gasolina, Bastante negócios espalhado aqui pelo local, Jogar assim e, Põhar fogo, Dá uma ajuda pra nós né, Headshot, Quando nós dá headshot muito forte nos caras, A cara deles fica tudo, Aniquilada, Não mostra aqui no jogo, Ainda não consegui dar um headshot bem da hora mesmo, Mas, quando eu conseguir vocês vão ver, Esse cara tá vivo, Não, Tá porra, Ah, Shotgun, Tau, Olha lá, Ele levou um headshot na cabeça, Aí tipo, Que estoura a cabeça dele, Olha o jeito que fica, Olha, Tá salvando o jogo de novo, Aquele piscadinho em cima de número, É que você tá salvando, Peguem cover aqui, Que o negócio ali vai ficar feio, Vamos jogar esses galões de gasolina ali, Isso também, Isso também, Isso também, Agora que o bagulho fica tenso, Jogar ali, Errei, Vamos tomar cuidado aqui, Que o negócio vai ficar feio, Vamos pegar o galão de gasolina, Que nós jogou aqui, E vamos jogar um ali, Tentar ver se para ali, Quieto, Firmeza, Deu certo, Muito bom, Essa tática dos galões de gasolina, E dos extintores, Mas tome cuidado, Que pode ser perigosa, Até demais, Ok, Já se passaram nove minutos, Por aí, Não dá para não roubar carro, Nem nada, Infelizmente, Aqui na frente nós, Vai pegar o chinês, Pelo que eu me lembro, É aqui, Olha lá, Deixa a corticene rolar aí, Não tem som, A corticene, Como eu falei, Aquela hora, Mas foda-se, Vai ter um final trágico, Essa porra do chinês aí, Mataram a mulher, Mas errou um tiro, Eu acho, E acertou o peito da mulher, Chinês não quer ser preso, Olha o que ele vai fazer, Uma coisa dramática, Ele é bem louco, Cara, Fala para você, Que chinês, Malu, Cortou o próprio escoço, Morreu também, Então é isso aí pessoal, Espero ter gostado do primeiro vídeo, Detonado de Kane and Laosch 2, Dog 10, E vou ficando por aqui então, Comenta e avalia se possível, Clique em gostei por favor, Clique em joinha aí, E até o próximo detonado de Kane and Laosch 2, Falou, Fui nessa então, Tchau, 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 Obrigado.